Qual é a base legal, então? O artigo 364 do Código de Processo Civil, ele fala aqui, ó, fim da instrução, então, acabou a oitiva de testemunha, oitiva de perito, depoimento pessoal, o juiz dá a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao Ministério Público, se for o caso, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogado por mais 10 a critério do juiz. Professor, e se tiver um lites consorte, se forem dois autores com advogados diferentes, por exemplo? O artigo 364, parágrafo 1º, ele dá a solução. Havendo lites consorte ou um terceiro interveniente, o prazo que formará, como o da prorrogação, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os mesmos grupos, se não convencionarem de modo diverso. Se a regra é que a alegação é oral, quando que essas alegações orais podem ser substituídas por memoriais? É o próprio CPC que diz, lá no parágrafo 2º, ele fala assim, ó, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões escritas, os famosos memoriais, que serão apresentados pelo autor e pelo réu, bem como pelo EMP, no prazo sucessivo de 15 dias assegurado à vista dos autos. Tá bom, professor. Então é possível substituir a alegação oral por razões escritas? Sim. Quais são, então, os requisitos para que o juiz defira isso? Primeiro, tem que ter uma questão complexa de fato. Professor, o que é uma questão complexa de fato? Como é que eu vou pedir para o juiz transformar a alegação oral em memorial com base nessa alegação? Bom, imagina um processo em que houveram muitos depoimentos, muitas provas documentais, muitos pontos controvertidos, uma perícia muito extensa. Então, aqui vai o nosso primeiro alerta prático. Se você for pedir para o juiz substituir a alegação final oral por memoriais, você precisa mostrar, no caso concreto, qual é a complexidade. Não é simplesmente falar, ah, juiz, defera aí memorial, o caso é complexo. Você vai falar, o caso é complexo? Por quê? E aí você vai elencar. Olha, foram ouvidas aqui 10 testemunhas. Eu preciso de tempo para analisar cada um dos depoimentos. Tem uma perícia extensa. São vários pontos controvertidos. O fato é complexo. Pronto. Você já fundamentou o seu pedido. Mas também pode ser que há questões complexas de direito. Imagina que na contestação o réu trouxe inúmeras teses para poder rebater aquilo que você formula na inicial. Questões complexas de direito. Quando a decisão do caso, por exemplo, envolve a análise de diversas legislações, um alerta prático muito importante. Isso é muito subjetivo. O juiz considerar complexo e você considerar complexo tem uma distância muito grande porque tem muita carga de subjetividade. Na prática, então, meus amigos, acaba ficando a critério do juiz. O que eu te digo, então? Vá sempre preparado para fazer a alegação de forma oral. Porque se você não convencer o juiz que há questões complexas de fato ou que há questões complexas de direito, o juiz vai falar, não, doutor, a alegação final oral, eu entendo que não tem nenhuma complexidade, tá bom? Então, você já sabe que na justiça comum, essa é a regra. A base legal do artigo 364, a alegação oral em 20 minutos. Mas você pode convencer o magistrado a trocar por razões escritas pelos memoriais desde que você evidencie que há questões de fato complexas, que há questões de direito complexas.